Já chegou, papá? Já chegou? Deve ter chegado. Porquê é que não vais lá fora ver, Ruka? Está bem. Todos os sábados de manhã, o Ruka e o pai gostavam de ler o jornal juntos. O Ruka gostava de ver a banda desenhada e inventar as suas próprias histórias. Oh, não! Mamã! Papá! Ajudem-me! O que é que se passa, Ruka? Que confusão! Depressa! Toca apanhar as folhas antes que voem todas. Apanhei uma! Muito bem, Ruka. Olha, está ali outra. Olha! A minha banda desenhada! Não riscas! Papá, olha o que riscas fez! Sabes que mais? Um bocadinho de fita cola e fica como novo. Vai para dentro com o papá a tratar disso que eu e Rosita apanhamos o resto do jornal. Está bem. Eu vou buscar a fita cola. O Ruka ficou mais descansado ao saber que o jornal podia ser arranjado. Queria ser ele próprio a fazê-lo. Vês? Colas assim. Não custa nada. Acaba tu. Está bem. Está colado! Está colado! Pronto. Tenta outra vez. Consegui! Pronto para a nossa leitura de sábado? Sim. Não! Papá, olha o que ele fez! Agora não posso ver os desenhos! Vamos pendurar a folha na corda. Com uma roupa molhada? Está bem! Mais tarde, o Ruka e o pai foram ver se a folha já estava seca. Pronto. Está seca como um bacalhau. Já posso ver os desenhos outra vez. Segura bem. Temos visitas. Olha! Não, Riscas. Não te aproximes. São divertidos os desenhos, Ruka. Há um gato engraçado. Parecido com o Riscas? Ah! Parece que está na hora dele fazer a cesta. O Riscas também gosta de banda desenhada. O Ruka estava tão contente por ter a sua banda desenhada que já nem sangava com o Riscas. Esconde, esconde. Brum, brum, brum. Brum, brum. Eu também. Brum, brum. Aqui vai o ruboque. Brum. Piu. Rosita, isso é meu. Riscas. Rosita. Está bem. Toma. O Ruka não queria que a Rosita brincasse com os brinquedos dele, Mas sabia que não devia fazê-la chorar Farinha, ovos, leite e açúcar e mexer tudo muito bem Farinha, ovos, leite e açúcar e mexer tudo muito bem Papá! Ah, diz Ruka A Rosita pega nos meus brinquedos todos Pois, ela é mais pequena do que tu Nem sempre compreende o que faz Porquê é que não partilhas com ela? O Ruka estava aborrecido por ter de partilhar sempre tudo com a maninha Arrancha qualquer coisa para brincar com ela E depois podes voltar daqui a pouco para uma surpresa especial que eu estou a preparar Surpresa especial? Podes querer, olha só para isto Sou um profissional Ups É preciso ajuda? Não, obrigado Vai ser uma surpresa Já estou surpreendida Tenho a certeza de que descobres uma coisa com a que brincar, certo? O Ruka estava aborrecido porque o pai não o percebia Ele não queria nada a brincar com a maninha Ruka, o que é? O papá diz que eu tenho de brincar com a Rosita Bem, não te importas, pois não? Mas eu não quero Ela é a tua maninha, filho Era simpático brincares com ela Sim? O Ruka não achava justo Achava que ninguém percebia que ele queria brincar sozinho Por isso pensou Que se arranjasse uma coisa para ela brincar Talvez ela o deixasse em paz Ruka Vou construir um forte para ti, Rosita Podes brincar aqui dentro Já está, Rosita Vem brincar para o forte Rosita Está escondida? Ah, estás a brincar às escondidas Riscas Riscas, onde está a Rosita? Vamos estar aqui O Ruka pensou que a Rosita estava a jogar às escondidas com ele Por isso tratou de procurá-la Farinha, ovos, leite e açúcar E mexer tudo muito bem Farinha, ovos, leite e açúcar E mexer tudo muito bem Arranjaram alguma coisa para brincar? Estamos a jogar às escondidas Doutor uma pista Ela esteve aqui Mas saiu por ali Viste a Rosita, mamã? Rosita Ela ainda agora estava aqui, mas saiu O Ruka gostava de brincar às escondidas Mas esta era a primeira vez que a Rosita se escondia tão bem Estava a começar a ficar um bocadinho frustrado com a brincadeira Papá, procurei por toda a parte e não consigo encontrar a Rosita Por toda a parte mesmo? Aham Continuas à procura da Rosita? Sim Ela está muito bem escondida, não está? Vamos todos procurar Procuraste aqui? Apanhei-te A Rosita também não estava ali Mas o Ruka divertiu-se imenso a procurá-la com o pai e com a mãe Rosita aparece De onde estás? Rosita, onde estás? Rosita Rosita Onde estás? Estão a ver? Eu fiz um forte para a Rosita Rosita Parece que a Rosita gosta muito do foto que lhe fizeste Também posso brincar aí dentro? Fiche! Acho que deviam continuar a jogar às escondidas Agora esconde o meu? Aposto que a maninha vai ter dificuldade em descobrir-te Nós vamos esconder-nos lá para baixo e tu vens procurar-nos, está bem? Oh não, quase me esqueci da minha surpresa Venham meninos, vamos lá ver a surpresa do papá Depois podemos brincar às escondidas Prontos para a surpresa? Bolinhos de gengibre Que bom! Agora tem de se esconder Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete O Ruca tinha encontrado um jogo que podiam fazer juntos Mas com o pai e a mãe, ainda era melhor As nuvens do Ruca O Ruca ia fazer um piquenique no parque com a mãe e a Rosita Estava muito entusiasmado para experimentar o seu novo papagaio Ah, este sítio parece bom Que me dizem a fazermos um piquenique aqui Está bem Vou lançar o meu papagaio Está bem, mas só um bocadinho, almoçamos já Porquê que o papagaio não dá, mamã? Primeiro tens de ver se o fio é suficientemente comprido Pronto, assim já deve dar Recua uns passos Podes largar Tenta correr um pouco Pronto? E vai! Oh, não! O papagaio não voava e o Ruca estava muito decepcionado O meu papagaio está estragado Não parece estragado Só que neste momento não há vento E os papagais precisam de vento para se manterem no ar Mas eu queria lançar o meu papagaio agora Se esperarmos um bocadinho, pode ser que o vento volte Quem quer almoçar? Ai O Ruca estava aborrecido Quem dera que eu vejo o vento? Uma maneira de ver se o vento volta é olhar para as nuvens Vês como estão quietas? Mamã, olha! Há um dinossauro no céu! Mamã, olha! Ele veio apanhar-nos! Olha para ali! Aquela nuvem parece uma taça de gelado Vou comer um gado! Olha para mim! O Ruca estava tão divertido a ver as nuvens Que até se esqueceu do papagaio Olha, está ali uma árvore grande Olha, um comboio! Vai apanhar-o, Rosita! Mamã, empurra-me também! Vou tocar no céu As nuvens parecem espuma num banho de espuma Parece que o vento está a chegar Vês? Olha para o céu As nuvens estão a deslocar-se Adeus, nuvens! Adeus! Ruca, acho que é uma boa altura para experimentares O meu papagaio! Onde se meteu o meu papagaio? É, anda cá! Apanhei-te! Olha, mamã! Mamã! Vamos deixar o papagaio encontrar o vento sozinho Se tivermos paciência, funciona Preparado? Olha, está a voar! Quero que ele toque nas nuvens O Ruca faz a limpeza Olá, passarinho! O Ruca estava muito excitado Ele já tinha visto o cardeal antes Mas esta manhã, viu uma coisa muito especial Um ninho E um ovo Mamã! Papá! Encontrei um ninho de passarinho A sério? Anda a ver! Daqui a pouco, Ruca Agora tenho uma coisa muito importante para fazer São as limpezas da primavera Limpa-se a casa de alto a baixo Posso ajudar? O Ruca queria ajudar o pai e a mãe E meteu-se logo ao trabalho a dar uma mãozinha Olá, avô! Olá, meu querido! Vim tomar conta de ti e da Rosita E se fôssemos brincar lá para fora? Daqui a pouco, avô! Agora tenho uma coisa muito importante para fazer Muito bem, Ruca Podes ir lá para fora comigo ajudar-me a lavar as janelas Enquanto a mamã começa na cozinha Está bem Olha, Ruca, um cardeal Foi este o ninho que tu viste? Tem um ovo lá dentro, sabias? Ai, tem? Então temos de estar muito atentos Está bem, papá E se lavasse esta janela, Ruca Fica mesmo a uma boa altura para ti Vou fazer um bom trabalho A primeira coisa a fazer é molhar a esponja Muito bem Agora lava a janela com a esponja E depois volta a pôr a esponja na água O Ruca queria fazer um trabalho de primeira Por isso teve calma E lavou a janela tal como o pai lhe disse Assim, papá Assim mesmo A seguir, limpa-se a janela com uma toalha de papel Está feito Achas que te lembras de tudo? Sim Queres que te ajude na próxima? Não Eu sou capaz Estou a lavar as janelas, Riscas Ei Onde está a minha esponja? Ah, está aqui Ruca tentou lembrar-se de tudo o que o pai lhe disse Sobre a lavagem das janelas Riscas Estás todo molhado Ele achou que o Riscas parecia muito tolo E escalo Mas o Riscas não gostou da ideia Riscas Riscas Fizeste uma grande porcaria O Ruca não tinha tempo para falar com o cardeal Neste momento tinha uma coisa importante a fazer Limpar a porcaria que o Riscas tinha feito Olá, papá Olha para mim Estou a varrer Ai sim, pensei que estavas a lavar janelas Estava Mas agora estou a varrer Ai Acho que acabas de ganhar um copo de sumo Está bem Mamã O Ruca já tinha ajudado o pai Agora era a vez da mãe Oh não Olha mamã Estou a limpar Papá O Ruca quer voltar a ajudar cá fora Ótimo Sabes o que aconteceu às toalhas de papel? O Riscas ficou todo molhado no balde Mas não o encontrei Por isso varri as folhas e limpei tudo Quero dar uma grande ajuda Ouve, é muito simpático quereres ajudar Mas tens de acabar o que começas Sabes Talvez o Ruca precise de uma tarefa só para ele O Ruca gostou da ideia de ter uma tarefa só para ele Só ouvi uma coisa que o preocupava O que é uma tarefa? O pai e a mãe explicaram-lhe que uma tarefa é um trabalho específico que uma pessoa faz em casa para ajudar E é assim que se faz uma cama, Ruca E fazer a tua própria cama pode ser a tua tarefa Posso experimentar agora? Claro, fofinho Deixa-me ajudar-te Não mamã Quero fazê-la sozinho Fazer a cama era uma tarefa do Ruca E ele queria fazê-la sem a ajuda de ninguém Ok Ruca Deixamos-te a fazer a tua tarefa Pum-pum Não, Rosita Desculpa, Ruca A Rosita e eu andamos a jogar às escondidas Também quero jogar? Não, obrigada, avô Estou a fazer a minha tarefa Oh, estou a ver Descansa Não vou deixar a Rosita incomodar-te outra vez, Ruca Estás ocupado num trabalho importante Riscas Agora tenho de fazer a minha tarefa outra vez O Ruca estava orgulhoso por ter cumprido a sua tarefa tão bem Muito bem, Ruca Empinhaste-te e fizeste um bom trabalho Quem havia de dizer? Um cardeal bebê Ele precisa de arrumar o seu ninho O papai e a mamã dele vão ajudá-lo a limpar Mas um dia ele há de ser crescido e fazer as suas tarefas, não é? Tal como eu Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma